Os bombeiros conseguiram retirar o corpo da última vítima fatal da explosão no barracão da cooperativa Cevalli, em Palotina. Os trabalhos das equipes de resgate, que tinham começado na quarta da semana passada, foram encerrados ontem à tarde. A vítima fatal, localizada pelos bombeiros, é o Iken Celestin, de 55 anos, que trabalhava na cooperativa. Quem traz mais informações direto de Palotina é a repórter Roberta Cunha. Bom dia, Roberta. Oi, Mark. Bom dia para você também, para todos aí no estúdio e quem nos acompanha. Olha, o corpo foi encontrado por volta das duas e meia da tarde no túnel do silo número 3. Foram mais de duas horas até que a equipe conseguisse retirar o trabalhador de lá. Foram seis dias de trabalho, 100 bombeiros e mais de 200 colaboradores da Cevalli envolvidos nesse resgate, viu? Estamos em super safra e por isso o armazém estava com quase a capacidade máxima. Mais de 10 mil toneladas de grãos dificultaram esse trabalho. 50 toneladas foram retiradas durante todos esses dias para que os bombeiros conseguissem avançar por 50 metros do túnel até finalmente encontrar o Iken Celestin, de 55 anos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório do trabalhador. Esse homem, Mark, é de nacionalidade haitiana e ele era terceirizado. Hoje os auditores fiscais do trabalho vêm até Palotina, até aqui a cooperativa, para identificar eventuais falhas e também se as exigências de segurança estavam sendo de fato seguidas. A causa da explosão é investigada pela polícia civil, que já começou a ouvir algumas testemunhas, inclusive as vítimas feridas que já receberam alta. Essa tragédia deixou nove mortos e onze feridos. Sete pessoas continuam hospitalizadas. Mark. É isso, Nambi. Teve uma nota divulgada ontem. Exatamente. O presidente da Cevale, Alfredo Lang, afirmou que o resgate da última vítima foi finalizado com dor e que a explosão pegou em cheio o coração da cooperativa. Ele ainda assegurou no comunicado que, a partir de agora, a Cevale vai se concentrar em auxiliar as autoridades a identificarem as causas do acidente.